olá pessoal vou trazer para vocês então esse sinal que aconteceu no chapão meu irmão aqui no canal estudo dos sinais mensageiro do palácio do rei dragão meus irmãos o meca terremoto recentemente três raros peixes harpinches emergiram nas profundezas todo oceano deixando os japoneses nervosos que um grande terremoto está chegando o avistamento de off-ritch geralmente prescite meca terremotos 31 de janeiro de 2019 as mídias sociais do japão estão entrando em colapso nervoso após a descoberta ter o número de peixes de águas profundas tradicionalmente considerado como araldos de testes naturais na segunda-feira um peixe metido cerca de 4 metros de estufuzinho até a calta foi encontrado emaranhado em uma rede de pesca ao largo topoco de imisu na prefeitura da costa norte de toyama o peixe já estava morto mas depois foi levado para o vizinho aquário o azul para ser estudado mas dois peixes esquios e semelhantes a cobras foram descobertos em toyaka bem nove dias antes um régua de quatro peixes foi encontrado na paíta tocai em 2015 mas isso pode ser esperado esse ano irmãos as espécies caracterizadas por troncos corpos de prata e perpartanas vermelhas normalmente apita em águas profundas e os peixes raramente são os vistos na superfície embora a lenda diga que quanto um peixe teucado sobe para as águas rasas o teçaça está próximo até mesmo o nome japonês tradicional da espécie rinco no tukai que se trata do isso como mensageiro do palácio do rei tracão sugere suas fracações com textas naturais do passado de acordo com o frocório os peixes sopem a superfície e se encalham diante de um terremoto iminente isso está de acordo com as teorias científicas de que os peixes que isso está de acordo com as teorias científicas de que os peixes que vivem no fundo podem muito bem ser suscetíveis a movimentos nas falhas sismicas e agir tem maneiro incomuns antes de um terremoto incrível né irmãos porque a gente pode ver líquido exatamente no dia 6 de 2019 a gente teve esse eclipse parcial que aconteceu exatamente sobre o chapão e no dia 6 de janeiro porque no dia 6 de janeiro foi o dia de reis não se acorda esse peixe o mensageiro do rei mensageiro do palácio do rei dragão aparece irmão todo esse sinal aí você tem que interessante que é estudei irmãos vamos vamos acordar isso os próximos sinais irmãos uma praça é mais esqueça do like irmãos compartilhar e essa e o sininho né se nós fala aí abraço tem mais falta que é um momento pessoal com essa questão muito russa e do putin e o putin ea e o do tramp sair do acordo nuclear elas também não tinha primeiro que ser fevereiro o chique ia cair também o meteoro né irmãos meteoro lá faz a pista não é um petaço desse meteorito não é um petaço do meteoro a cada do mt-7 lá que foi destruído pela nasa lá que destruiu os meteoros com laser também os petaços estão caindo vou começar a pegar um pedaço maior E aí E aí E aí E aí